O incêndio que atingiu um caminhão de uma transportadora de Pato Branco aconteceu na tarde desta segunda-feira, quando o veículo seguia pela PR-493. Próximo da comunidade de Palmeirinha, localizada entre as cidades de Itapejara do Oeste e Veré, o Mercedes-Benz apresentou problemas mecânicos e, quando o motorista parou para verificar o que havia acontecido, encontrou o motor em chamas. Não houve muito o que Edio Krauser pudesse fazer. Ele até tentou controlar a situação com o extintor, mas não teve sucesso. A defesa civil foi então comunicada, mas por conta do deslocamento, quando os bombeiros comunitários chegaram, o caminhão já havia sido consumido. Ainda assim, o fogo foi apagado e, na sequência, foi realizado o trabalho de rescaldo.